Bem-vindo de volta a Vamos Jogar Final Fantasy XVIII, estamos aqui em Balambi e vamos lá! Seguir com a história normal depois de várias e várias side quests. Ok, que diabos, o que está acontecendo aqui? Tem um caminhão bloqueando a passagem aqui. Eu não sei o que fazer, o que está acontecendo com a cidade? Quando poderemos entrar? Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria trazido minha filha comigo. Espero que ela esteja bem. Fomos forçados para fora da cidade alguns dias atrás. Nossa filha ainda está em casa, mas não há nada que possamos fazer. Com todos os soldados de Galbadia, você tem que parar e se perguntar se Galbadia caiu nas mãos da feiticeira. Yo, o que está acontecendo aí? Essa cidade está sob controle da feiticeira Edja. A cidade está fora de limites, enquanto conduzimos as nossas investigações. Vai durar vários dias. Assim que passarmos a nossa investigação, você é o próximo, eu? Então apenas fique fora disso. Ok, se afaste e volte. Chegue perto. Vocês parecem suspeitos. O que vocês estão fazendo aqui? O que Galbadia está fazendo em uma cidade assim? O que você quer? Você é residente daqui? Sim. Isso aí. Somos... Pelo menos residentes deverão ser permitidos a entrar. Fora de limites. Você não pode entrar ou deixar. Você entendeu? Ha! O que você pensa que você está falando? O que? O que foi agora? Você disse que a cidade está fora de limites. Isso significa que não podemos entregar uma mensagem também. Que mal. Temos informações sobre Elone. O que? Ele... Pera um minuto. Me diga tudo o que você sabe sobre ela. Você realmente sabe onde ela está? Mais ou menos. Precisamos entrar e confirmar algumas coisas. Se você encontrar alguma informação, vá falar com o comandante. Ele está no hotel. Você será recompensado. Certo. O Zéu é obrigatório ter nesse grupo. Eu coloquei o Irvine também. Menor nível. Ok. E... Bom. Primeiro de tudo, você precisa... Venha na casa do Zéu. Mãe, eu sou em casa. Hã? Venha nesse cômodo aqui. Mãe, você está segura? Zéu, como você entrou aqui? Eu usei a cabeça. Apenas disse que tivemos informações sobre Elone. Moleza. Que alívio. Eu estava preocupado que você pudesse ter batido dos guardas. Os soldados ameaçaram que a feiticeira vai queimar a cidade. Se alguma... Tiver algum distúrbio. Feiticeira Ed, ela está aqui? Eu notei uma mulher e um... Do exército de Galbadia. Cabelo cinza. É... Tapa olho. Deve ser o Fujim. Então eles estão aqui. Deixe comigo. Eu vou me livrar desses caras. Será que Safer está aqui também? Ok. É... Bom. Fale com ela de novo. Eles disseram que a cidade será solta alguns dias. Daqui a alguns dias. Será que é verdade? A cidade inteira está a mercê. Residentes, soldados... E oh, Zell. Eu estive praticando meu movimento especial. Hiá! Super Miracle Kick! Fale de novo com ele. Não se preocupe. É meu movimento especial. Vou usar se for necessário. Bom. Eu vou checar algumas coisas. Tchau. Fale com a mãe. Ah... Esse garoto. Eu disse para ele ficar aqui dentro. Zell, se você ouvir meu filho, traga-o de volta. Ok. Aí... Vamos lá. Primeiro de tudo. Disseram que o comandante está aqui ou no hotel. Então vamos ver. O que você quer? Se é o comandante que você está procurando, eu tenho ordens estritas de não deixar ninguém passar. Ok. Informação sobre Elone? Hum... Mais rumores. Sabe... Teremos um corte do salário se deixarmos eles passarem sem confirmação. É, eu sei. Nesse exército, seu salário é cortado baseado em como seu chefe se sente. Eu acho que... É... Vai com o território quando você não pode escolher o seu próprio chefe. Sei lá o que ele quiser. Escutem. Temos informações secretas. Traga o comandante aqui. Esses caras são meio suspeitos, não? É... Totalmente. Temos... É... Tem algum respeito pelo capitão. O capitão está em patrulha. Ok. Agora... Venha nesta casa. Fale com essa garota. Mamãe e papai não voltaram. Eu não posso suportar, eu não posso suportar. Desde... Já... Desde que os pais dela saíram, eu estou... É... Arrumando as malas. De forma que ela será capaz de... Ficar... Na porta ao lado. Não sei o que vai ser de Balambia. Eu não tenho certeza se a Feiticeira e Galbadia não vão... É... É... Acabar com essa cidade. Sei lá. Saia. Volte. E o... Big Rascal está aqui. É... Não chore. Eu vou... Me infiltrar e checar. Mas... Tem um soldado lá. Eu sou mais rápido... Do que uma bala. Eu posso correr mais do que todo mundo. Mas... Confie em mim. É... Acho que vamos ter que ajudá-lo. Ok. Vem aqui. Fale com o soldado. Você precisa de autorização para deixar a cidade. Aí vocês veem o Big Bad Rascal... Aí do... Na esquerda. Chamando o dono do hotel. Que é o pai daquela garotinha lá. Que ele prometeu ajudar. Não dispense essa tela. Essa... Essa caixa de diálogo. Ok. O garoto está passando o recado pro... Dono do hotel. E é isso. Se vocês quiserem sair da cidade. Melhor vocês reportarem sobre Elone. Certo. Yo! Obrigado, Zéu. Eu fui capaz de falar com o... Cara do hotel. Enquanto você estraia o guarda. Da próxima vez eu vou cuidar de tudo. Apenas me dê um alô. Quando você quiser deixar a cidade. Com isso você pode sair da cidade. Se você quiser. Aí vamos seguir aqui. Tentar subir. Não podemos ficar no... No hotel. Ah! Acho que eu não tenho escolha. Vou deixar vocês irem no meu quarto e descansar. Não é que eu esteja... Convidando vocês, caras. Ok? É porque não temos escolha. O Zéu não quer que a gente entre no quarto. Não sei porque. Será que ele tem... É... Pôster de homem pelado? Se for, Zéu. Não se preocupe. Somos seus amigos. A gente vai entender essas coisas. Então esse é o quarto do Zéu. Bom. Não é muito interessante ficar com vocês no quarto de um cara. Mas... Uou! O que é isso? Dependente do que você traz pra cá. Tem uma cena diferente. São dois personagens obrigatórios. Qual e o Zéu. O terceiro opcional. Aí muda o diálogo de acordo com o personagem. São rifles antigos? São do meu avô. É... Cara, são tão legais. Hehe. Ok. Pode mexer. Oh oh. Yo! Que job você tá fazendo? Eu sabia que ele faria isso. Hehe. Ok. Deixa eu salvar. Eu tô tendo que regravar. Por isso que o horário estava diferente. Ok. Você não precisa fazer isso agora. Mas... Você pode vir aqui e jogar cartas com a garota. Vamos lá. Ela tem uma carta de Pandemona. Que diabos é Pandemona? Descobriremos ainda nesse vídeo. Ela demora um pouco pra jogar. Então vou fazer um corte até que ela faça isso. Aqui está. Nem demorou tanto. Foi na segunda. Ok. Ah... Vejamos. O cara deixou uma brecha... Um ponto fraco bem fraco. Enfim. Aqui continua fraco. Você joga mal, hein garoto? Ok. Agora aqui. Vamos colocar isso aqui. De lavada, hein? Maravilha. Como a rainha das cartas está aqui, tem regras de troca diferentes. E a regra é... É... All. Ou seja, você ganha todas as cartas do inimigo. Ou perde todas, se for o caso. Ok. Agora. Vamos... Para um lugar que eu não tinha mostrado antes. Que é aqui. Assim, tem umas coisas. É... Aqui tem um cara. Escondido. É... Eu perdi o diálogo. Mas, enfim. É... Basicamente, o cara... Quer que você fale para ele onde Elone está, tudo mais. Aí... A gente perguntou do capitão. Ele pode te dar uma dica. Mas esqueça. A gente não precisa de dica. Ok. Fale com esse cara. Ou, capitão. É, ele estava pescando. Ele pegou os peixes e ficou excitado. É... Me disseram para usar esse cachorro para encontrar a Elone. Mas, sem o cheiro dela, o que podemos fazer? Tudo que eu faço é ficar agachado aqui o dia inteiro procurando por pistas. É... Posses de Elone e algum cheiro para o cachorro seguir. Ok. Agora, vamos... Voltar. O capitão precisa cozinhar o peixe em algum lugar, né? Sabemos de um lugar que tem uma cozinha. Está saindo uma fumacinha daqui. E... É... Apenas agora um homem chegou e pediu para usar a cozinha. Eu acho que ele cozinhou o peixe. O quarto inteiro está cheio com esse... Odor estranho. Deve ser... Bem ruim. Esse odor. Me pergunto se ele vai comer isso. É... Diz que... Vai comer com seus homens. Espero que nada aconteça com eles. Ok. Certo. Agora vamos voltar para o porto. Maravilha. Fale com o cachorro. E ele vai sair correndo. Ok. Tem... Acho que... Várias possibilidades de você encontrar o capitão. Essa é uma delas. Essa é a melhor. Porque isso aí vai te dar... É... Um nível de seed. Ou 100 pontos. Que equivale a um nível. É... Você poderia ter ido direto para o trem. Que é para onde a gente está indo. Você ganha 65 pontos. Ou seja... Menos do que o nível. Ok. E a cena vai se desenvolver. Aí tem uma terceira maneira. Que eu não descobri. Ainda... Como. Acontece. Eu descobri isso por acidente. É o Rajin. Vamos. Você vai falar com o cara do cachorro. Ou ele fala que o turno dele acabou. Não sei. O que dispara isso. Sinceramente. Você vem para cá. Ei você. Fique para trás. Pode ser perigoso. Comandante. Se apresse a... Yau. Out. Fujin. Controle seu temperamento. Eu estava patrulhando. Como você tinha me dito. Eu... Mesmo... Eu acordei o cachorro que estava... Dormindo no trabalho. Sabe? Vocês. Me ajudem. Temos que acalmar o Fujin. Hai Jin. Uou. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui para libertar Balambi. Sabe? Quer dizer. Estamos aqui para libertar Balambi. O Zé estava imitando o Raidin. Seifer nos disse para dar uma surra se víssemos vocês. Sabe? Vocês. Soldados. Me ajudem. Ok. Uma batalha. Certo. Não tem nada de interessante para extrair. Mas tem o comando Draw. Tem... Shell. Protect. Nada de muito interessante. Se livre dos outros soldados. Com o Skull. Seja lá quem tiver mug. Ele. Roube o Raidin. Não consegui. Vamos tentar de novo. Deixa eu ir tentando. Não use o crítico para não causar mais dano. Beleza. Era isso aí que tínhamos para roubar. Ok. Irvine está com o Sleep. Ele... É... E o Raidin é vulnerável a isso. Vamos. Essa batalha é tranquila. É... O cara é um pouco resistente. Mas... Enfim. Acho que... Depois desses três golpes ele já era. Não. Pronto. Urg. Vocês me pegaram. Certo. Ganhamos uma... Habilidade com o Infrite. Oh yeah! O comandante... Levou uma surra. Não sei se é a melhor tradução. Whoop. É isso. Mas enfim. Então acho que você é o comandante. Arrume as malas e deu fora de balambi. Raidin. Derrotado. É isso aí, baby. Agora... Onde está Safer e a Feiticeira? Vocês vão cair. Zell. Calma. Fujim. Parece que você está por conta própria. Você ainda quer lutar? FURIA! Wahá! Ah não, eu estou sozinho. Quem está aí? É... Grande Volta, hã? Na verdade eu me sinto bem melhor. Sabe? Me sinto invencível. Sabe? Que diabos. Eu pensei que tínhamos demotados. Ok. Vamos enfrentar Fujim Rajin. É... Eles têm itens para você roubar. E... Raidin tem uma coisa interessante para roubar. Pandemona. Vamos recuperar o estoque de Life. Roubei. Marvin. Agora... E vai... Coloca esse cara para dormir. Pegar Life. O cara não dormiu. E eu não roubei. Vamos tentar de novo. Ah! Ah! O cara está dormindo em cima. Ok. Combata. Eu estou com Life... É... Um estoque cheio de Life. Fugir. Elone. Onde? Onde vai? Onde ainda estou com Deus? É... Não. É... Não! Segue. Não. 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 Eu não fui no Scol. Não. Ok, vamos roubar Raidin Eu vou fugir Mega elixir, maravilha Era isso que eu queria Dorme aí Ah, morreu Melhor Eu vou fugir, Raidin Vá Pronto, essas batalhas são independentes Você pode Derrotá-los em qualquer ordem E derrotar um Não significa que a batalha acabou Out, nada mal Ele vai usar uma ripoxo Mas ele só faz isso uma vez Por batalha Ei meu, hora de morrer Pronto Essa batalha é tranquila Fugir, eu perdi também Maravilha, Combat King 2 E o novo GF Panemona GF não GF Ou GF Jamais GF Vocês dois estão levando ordens da feiticeira Negativo A feiticeira não tem nada a ver com a gente, sabe? Estamos agindo por conta própria Seu plano? Ah, estamos do lado de Safer, sabe? Ah Isso Bom Isso é da sua conta, né? Mas É Chega Isso não é conflito interno da Garden Ah Não podemos voltar atrás, sabe? Negativo Safer tem muitos seguidores Mas somos os únicos amigos Somos um Posse Segundo o dicionário Grande grupo com interesse em comum Grupo organizado temporariamente Para fazer uma busca Somos um grupo, sabe? Ah Ah Os soldados de Galbadia Estão apenas escutando Safer Por causa que eles têm minha feiticeira Sem nós Safer não seria Não teria um grupo Se vocês estão É Atrás dele Tanto Seguindo ele tanto assim Diga a esse Maluco aí Para parar com essa coisa Sem sentido Afirmativo É Não somos Vendidos Estamos atrás de Safer Até o fim, sabe? Ok Entendido Então Então Vocês não tem nada a ver com a Garden Agora De agora em diante Não vamos nos segurar Acho que é assim que vai É É isso que camaradagem É Pera um segundo Você não quer falar mais Sabe? Meio doloroso Idiota Corra Tchau Você está bem com isso? Amigos Inimigos Isso tudo se resume As circunstâncias É assim que somos criados Nada de especial Nada de especial? Isso é verdade? Então O que é isso que eu estou sentindo? Me diga a vocês qual Vamos lá Para onde vamos agora? Olá O que foi? Você decidiu o seu próximo destino? Ainda estou pensando Podemos ir talvez para Trabiagarden? É Como Só Nas montanhas Então Talvez a Feiticeira deixe sozinho Mas Talvez Você sabe Mas eu pensei que foi destruído por mísseis Ah Sim Claro É por isso Claro que ela quer ir Vou manter isso em mente Obrigado Mais do que isso É para lá exatamente que vamos Mas No próximo vídeo Então Eu vou ficar por aqui Obrigado por assistir E Até a próxima